Começamos essa edição falando de COP26. Com o tema juventude e empoderamento público, a COP26 chegou hoje ao seu sexto dia de programação em Glasgow, na Escócia. Além disso, hoje, um dos painéis no espaço da Sociedade Civil Brasileira, na COP, tratou das queimadas na Amazônia e no Pantanal. A repórter Sara Kirchhoff conversou com o coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária de Mato Grosso, que participou da implementação da primeira base aérea de combate a incêndios florestais na Amazônia. Vamos conferir. O canal rural direto de Glasgow, na Escócia, onde acontece a COP26, eu converso agora com o deputado Ederson Dalmolin, ele que é coordenador da FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária do Estado de Mato Grosso, que foi criado agora esse ano. Deputado, primeiramente, seja muito bem-vindo ao canal rural. E eu queria que você falasse sobre um assunto muito importante para essa discussão toda que acontece aqui, e que você participou, que foi a implementação da primeira base aérea de combate a incêndios na Amazônia. E isso foi lá em 2017. O que o Brasil ainda pode fazer para evoluir mais nesse quesito? Muito bem-vindo mais um abraço. Eu que agradeço você, Sara, o canal rural, por estar cobrindo esse importante evento. Nós tivemos a honra, em Bona, Alemanha, apresentar a implantação da primeira base de combate a incêndios, que foi construída no aeroporto regional de Sorriso. E o principal objetivo foi a integração dos nove estados da Amazônia, onde os bombeiros fizeram ações integradas, procedimentos junto com a aeronáutica, e hoje eles trabalham de forma cooperada. E agora aqui em Glasgow nós estamos apresentando um projeto similar, mas é a primeira base de combate a incêndios do Pantanal. Obviamente que nós vamos levar todo esse conhecimento. Hoje o estado do Mato Grosso já aloca aviões agrícolas, nós temos helicóptero, formação e capacitação de brigadas em propriedades rurais, junto com municípios. Então é um ganho que além da proteção ambiental das nossas florestas, protegendo de queimadas, também nós agimos em eventuais focos de incêndio em lavouras de milho e algodão. Então é algo assim que a gente protege também a nossa produção. É muito importante isso. E sem dúvida esse é um dos problemas, talvez um dos mais sérios que o agronegócio enfrenta no que diz respeito à imagem. Então realmente é preciso se combater esse problema com muita seriedade, inclusive mostrar que o produtor muitas vezes não é responsável por isso que está acontecendo. O produtor dentro das suas fazendas tem uma estrutura fantástica de combate a incêndios das suas lavouras, que também auxilia os bombeiros em ações de combate a incêndios de florestas e tudo mais. E com essas bases em sorriso agora na região de Cáceres, certamente nós vamos levar proteção tanto para a área da floresta amazônica, do Cerrado, e também do Pantanal, que sofreu muito nos últimos dois anos. É o poder público junto com o poder privado, o setor produtivo, fazendo a sua parte. Produzindo, mas também fazendo a prevenção e a proteção ambiental das nossas florestas. É muito importante esse engajamento e eu espero que já no próximo ano essa base saia do papel e quem vai ganhar com isso é o nosso Pantanal, é o Mato Grosso, é a imagem do Brasil que o mundo todo hoje muitas vezes condena sem saber as coisas boas que nós estamos fazendo. E aqui em Glasgow é o palco ideal para discutir tudo isso.